Só alegria cultivadores, muita chuva por aqui, a área aqui está tomada de chuva somente agora de tarde foi que eu consegui sair de dentro de casa para sacudir algumas videiras aqui para diminuir o excesso de água nas folhas então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a atualização da minha Isabel Precoce no formato espaldeira vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela, eu lembro que no último vídeo tinha algumas partes dela que não tinham brotado ainda então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ela está então vamos lá, segue comigo aí o vídeo então está aqui ela, essa daqui é a Isabel Precoce lembrando para vocês que essa é uma videira de pé franco, olha aí como ela já está no vídeo anterior vocês viram que ela não estava dessa forma, ela já está aqui praticamente 95% formada por quê? porque eu lembro que no último vídeo que eu mostrei para vocês dessa videira aqui ela não tinha essa brotação do lado de cá essa aqui é do cordão do lado esquerdo aí teve essas brotações, teve até algumas mais, mas aí eu acabei tirando essa daqui de trás tem esse toquinho aqui, aqui era uma outra brotação que eu acabei tirando tinha essa daqui da ponta também, ficou até a gema, aqui é mais uma gema que está querendo brotar, mas a brotação que tinha aqui eu tirei também, deixei apenas essa daqui, olha que interessante já veio aqui com esse cachinho aqui bem bonito, esse outro ramo aqui ele teve uma brotação muito boa também, a videira brotou saudável, o restante das gemas e aí veio com esse outro cachinho eu deixei também veio essa daqui, veio essa daqui também e essas daqui foi as que já tinham no outro vídeo, no vídeo anterior, essas brotações aqui elas já tinham e aí essas daqui falta chegar nesse último arame aqui né, esse aqui é o último arame da videira, geralmente eu deixo passando assim um pouco mais, uns 30 centímetros, dependendo 40 centímetros e aí ela está aqui praticamente 90% formada, por quê? Porque faltou esses dois aqui, esses dois aqui não teve brotação, a gema ela não morreu, continua aqui está aqui a gema, essa daqui da Isabel Precoce, continua aqui a gema, brotação do lado de cá, essa daqui é a última que teve essa brotação aqui na última gema e essa daqui também ó, ainda ela está querendo ter uma brotação aqui nessa geminha aqui, vamos ver né, eu ganho mais um ramo aqui para preencher esse espaço aqui entre uma e outra vai ser muito bom, isso aqui ó, não foi nenhuma doença não, que aconteceu na minha videira não, o que foi que ocorreu, por que que está assim? Eu passei um, fiz uma pulverização com sabão de coco, mas não é esse sabão de coco que vende em supermercado não foi um que nós ganhamos aqui, então eu aproveitei, fiz uma colherada dele e fiz a pulverização aí no dia seguinte eu percebi que acabou queimando as folhas, aí elas ficaram dessa forma aqui, mas não foi por causa de doença não porque depois vocês podem ver que eu apliquei a bordalesa ó, e a videira, ela está com a folha saudável, com o verde bonito exceto os lugares que acabou queimando todinho ó, ó pra isso, aí de cá mesmo ó, ó como está bonito, está verde, está saudável então a videira é essa atualização, essa daqui é a Isabel Precoce, olha o tamanho dessa folha aqui como está bem bonita bem verde, bem bonita, a Isabel Precoce, algumas folhas, não são todas, que as folhas são bem gigantes essa daí, essa daqui também ó, ó pra isso como está show de bola essa videira aqui e sabe o que é que está acontecendo aqui agora né, começou a chover aqui ó, ó pra isso começou a chover e aí agora a gente vai ter que esperar, mas assim, essa é a atualização da minha videira deu certo, desenvolveu muito bem aqui a Isabel Precoce e aí eu espero que vocês vá acompanhando direitinho aí, ela demorou aquelas brotações que eu mostrei pra vocês né deixei até com o cachinho, vou ver até onde é que eles vão ali pra ver se madurece e dá certo mas aí fica aí essa dica pra vocês ó, a videira tá bonita, formou, tá interessante e aí agora eu vou esperar pra ver qual vai ser o resultado mais pra frente, deixa ela acabar de formar pra ela descansar e eu fazer uma próxima poda daqui lá pro final do início do próximo ano aí então fica essa dica pra vocês, curta o vídeo, compartilhe, essa foi mais uma atualização da minha videira no formato espaldeira Isabel Precoce deixa o seu comentário aí se você gostou do vídeo, aproveita e compartilha com seus amigos também valeu, vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades